A primeira análise de Passos Coelho às propostas do Partido Socialista vieram com carimbo de eleitoralistas. António Costa deixa a resposta ao Primeiro-Ministro no mesmo tom. O Primeiro-Ministro que faça aquilo que lhe compete, que é chegar ao fim do seu mandato o mais rapidamente possível e que é concentrar-se nos assuntos da governação. Quanto ao nosso programa, é um programa que é credível e existe, ao condado do Sr. Primeiro-Ministro, que não é credível e que não tem um programa que existe. E sobram recados para o parceiro de coligação, o CDS, depois das contas feitas pelo Ministro da Economia. Temos disponíveis para mostrar os números todos, mas isso só demonstra que o CDS é mal de contas. Choveram críticas do governo ao que diz serem propostas irrealistas, apresentadas no estudo com chancela do PS. António Costa não gostou do que ouviu. É preciso algum descarimento para que um governo que falhou todos os objetivos que se tinha proposto se permita questionar dessa forma as propostas dos outros. E começa a guerra de quem tem os dados mais credíveis para traçar o futuro de Portugal. Se o governo tem dúvidas sobre os dados, nós temos disponíveis para mostrar. Mas agora uma coisa que eu gostaria também de dizer, o governo que mostra os dados. Porque aquilo que o governo apresentou até agora não tem uma única fundamentação, não tem um único dado que seja sindicável e, portanto, não dá legitimidade ao governo para exigir. António Costa começou esta quarta-feira a discutir a proposta com os parceiros sociais. Os primeiros a serem recebidos foram a CGTP e o GT. Na próxima semana serão os restantes.